Agora você vai aprender e praticar 20 verbos básicos usados em restaurantes e bares. Lembrando que esse aqui é o segundo vídeo desse tema da série especial Inglês para Brasileiros em Portugal. Para facilitar a memorização desses verbos, você vai ver que eles aqui são apresentados mais ou menos na ordem na qual a gente usa esses verbos num restaurante. Ou seja, desde a arrumação da mesa, chegada do cliente, até a hora dele pagar a conta e a mesa se limpa novamente. Na primeira parte do vídeo, eu vou explicar brevemente o significado de cada verbo. Na segunda parte, você vai fazer um exercício onde você vai ter 3 segundos para escolher a opção correta. Na primeira vez, 3 segundos pode ser rápido demais, mas depois, nas próximas vezes que você fizer esse exercício, ele vai ficando cada vez mais e mais fácil. E daí você descobriu o segredo para aprender inglês, repetição. Então, já se inscreve no canal agora para você depois conseguir achar esse vídeo facilmente e além de mais dezenas de outros vídeos de exercícios de inglês gratuitos. Vamos começar. To set a table. Preparar a mesa. Arrumar a mesa. Colocar tudo o que precisa, copos, talheres, pratos, organizadamente para receber o cliente. To welcome. Dar as boas-vindas. Quando você quiser dar as boas-vindas para o cliente, você simplesmente fala welcome to e o nome do restaurante. To call. Chamar. Ou seja, solicitar a presença. To give. Dar. Na foto, você vê o garçom dando o cardápio para o cliente. Mas poderia ser um talher, um copo, um prato. The waiter gives the menu to the client. O garçom dá o menu, o cardápio, para o cliente. To help. Ajudar. To suggest. Sugerir ou recomendar. Só preste atenção na pronúncia do suggest. Não é su. É su. Suggest. To choose. Escolher. To take the order. Pegar o pedido. To wait. Esperar. To cook. Cozinhar. To bring or to take. To bring, trazer. To take, levar. Mas assim como no português, no inglês, às vezes a gente também usa o trazer no sentido de levar. Por exemplo, quando alguém pede alguma coisa para a gente e a gente fala, ah, já estou trazendo. Mas na verdade a gente quer dizer, já estou levando. To serve. Servir. Que pode ser tanto no sentido de trazer a comida até a mesa ou servir porções num prato. Para servir líquido, a gente também pode usar to serve. Porém, é muito comum você escutar to pour. Ao pé da letra, to pour, que significa você despejar uma substância de um container para outro. Então, se um cliente falar para você, Can you pour me some more wine, please? Você pode me servir um pouco mais de vinho. Ele vai estar sempre se referindo a líquidos. Explicado o vocabulário, agora você tem três segundos para escolher a opção correta. To pay, to drink, to set the table. To set the table. To welcome, to wait, to complain. To welcome. To serve, to call, to take the order. To call. To drink, to wait, to give. To give. To clean, to help, to complain. To help. To welcome, to take, to suggest. To suggest. To choose, to serve, to serve, to pour. To choose. To bring, to complain, to take the order. To take the order. To pay, to wait, to cook. To pay, to wait, to cook. To set the table, to complain, to cook. To cook. To clean, to take, to take, to welcome. To take. To drink, to eat, to serve. To serve. To pour, to serve. To pour, to choose, to give. To pour. To wait, to drink, to serve. To drink. To eat, to cook, to choose. To eat, to clean, to complain, to set the table. To complain. To take the order, to choose, to pay. To pay, to welcome, to clean, to suggest. To clean. E se você quer aprender mais vocabulário sobre restaurante, bares e cozinha, então acompanhe aqui o canal na série especial Inglês para Brasileiros em Portugal. Na página principal do canal tem várias listas de vídeos separados por tópicos gramaticais para facilitar os seus estudos. Se gostou desse vídeo, por gentileza, deixe o seu like.